É difícil neste momento? Como é que se consegue dar a volta? É um momento difícil, visto que perdemos o último jogo em casa. Pomos valores expressivos, mas estamos confiantes que vamos dar a volta por cima e já no próximo jogo. A solução para esta instituição é ganhar? Sim, sem dúvida. O treinador no final do jogo achou-se a responsabilidade do resultado. Os jogadores também não se sentem culpados? Sim, o treinador é responsável e os jogadores são todos responsáveis. Tudo o que faz parte do futebol profissional é responsável por estes resultados. O Nuno encontrou mais proteção por estas espécies? É até que nos falam de uma vitória política? Acho que neste último jogo cometemos erros que normalmente não estamos habituados a cometer. e os erros no futebol pagam secar e foi o que aconteceu connosco. O que é que esperava a académica? A Académica é uma equipa forte, uma equipa que com transições rápidas, tem jogadores rápidos na frente, esperamos um jogo difícil. Isto não formava o status de equipa ou vocês... Não, de maneira alguma. Nós começamos bem o campeonato com os dois jogos da Liga Europa, não é para um jogo ter corrido mal que vai tirar o mérito ao grupo e a qualidade que o grupo tem. Qual o ambiente do meu aluno é? É bom, estamos tristes, mas o ambiente é sempre bom. Somos todos amigos, somos unidos e sabemos que não há muito a falar. Temos é que corresponder dentro do campo e ganhar. Como é que vi as razões de manifestações para os seus filhos agrados que têm uma grande relação a sério, mas não só? Acho que é normal, acho que as pessoas pagam bilhete, têm o direito de manifestar e que todas as pessoas que gostam do Nacional e viram a exibição que nós fizemos, acho que têm o direito de contestar. Música Música Música